Eu dei pro DJ e ele me deixou tarada Vou ter que andar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, eu dei pro DJ e ele me deixou tarada Vou ter que dar de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada A gente subiu doätta Mãe do suggested 95,za que eu sou safada Dias 5 que eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo Fala, Fala, Fala Pensado em burritomas Pá na bunda eles afadona Pensado em burritomas Pá na bunda eles afadona Pensado em burritomas Pensado em burritomas Pensado em burritomas Pá na bunda eles afadona Pensado em burritomas Pensado em burritomas Pensado em burritomas Pensado em burritomas Pá na bunda eles afadona Pensado em burritomas Pensado em burritomas Pensado em burritomas Pensado em burritomas Vem me pôr de novo Vem me pôr de novo Só com Deus, tô safada Ai, DJ, não para Vem, vir, cão, é de novo Só com Deus, tô safada Ai, DJ, não para Vem me pôr de novo Só com Deus, tô safada A CIDADE NO BRASIL